É isso aí pessoal, forte abraço a todos vocês do canal Coisas da Paraíba Oficial Pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Mari, vou apresentar para vocês aqui uma chacra que está à venda aqui, vou falar aqui com o proprietário, uma chacra por sinal linda pessoal deixa eu dar um giro aqui para vocês verem aqui, olha vai lá para baixo, lá para aquele muro lá deixa eu dar um zoom aqui, para vocês poderem estar vendo, está vendo aquele muro lá embaixo a chacra vai lá para baixo, dá a volta todinha aqui, pega essa linda casa aqui, já de Alpendia aqui, bem bonita mesmo, primeira de lua olha só a coisa linda aqui, chefe boa tarde, tudo bem né, tudo bom Cidade de Mari, um prazer estar aqui na cidade de Mari, conhecendo o senhor e agradecer por o senhor ter chamado aqui né, confiar no trabalho do canal aqui, tá bom deixa eu dar o seguinte, o senhor está vendendo a chacra completa completa, completa né, pega a casa a casa principal, que é o principal né, tudo muradinho, está muito murado olha só, tudo murado, aí aqui tem fruteira, como a gente está vendo né, pé de manga isso aqui é cajamanga, não é isso? é o cajamanga, aí tem ali embaixo umas cocheiras, é isso? tem a cocheira, cocheira de gado, de gado, criagado tem a porciga de porco, porciga para porco também né tem a casa para morador, se quiser colocar morador tem aquela casinha lá embaixo, se quiser colocar um morador né tem a casa aqui do motor forrageiro do motor forrageiro, a chacrazinha completa completa, o cara quiser né, e o ambiente aqui criagado, boi de engorda ele fica aqui, é pegado com a cidade né, isso é praticamente do lado da cidade aqui é sítio, é sítio ainda, sítio baixinho, sítio baixinho, mas pessoal, é colado um pouquinho acima aqui já é a cidade, um pouquinho aqui embaixo é a parte que ainda é sítio aqui ainda tem uns coqueirozinhos né, vou mostrar a casa, vamos lá vamos entrar aqui pessoal, vem te mostrar aqui ó a casa aqui, olha aqui, rapaz, é que só está quente hein mas aqui o negócio está gostoso, é bom olha que varanda pessoal, legal aqui ó, aí dá uma volta aqui ó esses quatro aqui dá uma volta aqui ó, a varanda uma sinucazinha, vamos entrando né, a gente vai mostrar aqui por dentro a casa aqui ó aí tem três quartos três quartos sala, essa que a gente está, a sala a sala, sala de janta cozinha, banheiro né vai mostrar três quartos, dois banheiros três quartos, dois banheiros esse aqui é um quarto né esse aqui é um quarto, pessoal esse é um quarto um quarto que você vai vir também outro quarto aqui ó um pouco escuro que está causando a parte, mas outro quarto aí tem aqui a sala de janta que chama a sala de janta aqui ó ele acendeu aqui, se eu mostrar o outro quarto aqui ó é grande, vocês estão vendo e aqui é o que, é outro quarto? outro quarto, é três quartos né, que você falou né isso, três quartos isso aqui é outro quarto aqui ó todos três quartos é grande, pessoal e então vamos virar aqui para a cozinha, não é isso? a cozinha a cozinha também ó grande dois banheiros dois banheiros tem box dois banheiros é isso? dois banheiros tem box dois banheiros a cozinha é grande vocês estão vendo aqui esse aqui é um banheiro ó fica aqui tem uma luzinha aqui né do banheiro tem aqui ó tem um banheiro aqui ó vocês estão vendo a parte aqui a parte do box tem outro banheiro ó tem outro quarto ali a suíta esse quarto aqui é o suíta pessoal tem um banheiro aqui ó tá vendo ó tem um quarto e um suíta aqui ó ah agora melhorou pronto então nesse caso é três quartos esse é o suíte isso um banheiro né e tem um banheiro separado com a cozinha aqui a cozinha que a gente já filmou aí tem a áreazinha aqui de de varanda aqui né que é para fazer aqui ó varanda ó aí tem essa partinha aqui mesa de churrasco lavatório esse lavatório aqui ó e aqui para baixo aqui ó vocês estão vendo sítio show de bola pessoal bacana mesmo né seu nome Lidomar olha rapaz as mangas tudo carregada ó rapaz essas mangas aí caindo no chão se perdendo tem muita isso vamos dar um giro né aqui para trás o pessoal conhecer mais aqui o sítio né pessoal um sítio muito lindo pessoal muito lindo mesmo olha primeiro assim o documento dele é bom a gente falar é documento é tudo em óleo agora eu comprei eu fiz escritura particular tá particular mas tá no seu nome tá no meu nome tá no meu nome INCRA sei a pessoa se comprar você vai a pessoa que quer adquirir vai no cartório e faz o documento público se quiser fazer se não vai no particular mesmo porque a questão do particular pro público é a diferença é o valor é o valor é o carisma é verdade é uma granja completa dessa pelo valor tem a porcentagem então fica muito alta então faz particular que não tem problema nenhum é tudo conhecido é tudo conhecido né mas fica a gosto do comprador se ele quiser fazer o comprador também lógico se eu lhe domar o seguinte metro quadrado ele é um hectare um hectare todo um hectare no caso eu não pego mais 10 mil metros quadrados 10 mil metros quadrados é um hectare né é um hectare né é um hectare de terra é muita coisa hein um hectare de terra planta aqui de cana tem caixa d'água aqui ó aí vai até lá em cima é isso isso vai até lá em cima perto daquele coqueiro é pronto perto do coqueiro lá aí dá a volta isso ó como vocês estão vendo aí pega nesse muro aí aí vai pelo muro aí pega o muro assim pelo pé de cajá ali né aí vizinha aquela casa ali né isso vizinha casa ó aí vai descendo aí ela desce ali a casa que o senhor falou do... de morador de morador né aqui pessoal pé de manga aqui já tá botando é manga rosa essa né manga rosa aí pessoal olha que tá madurinha hein eu vou capar pra ela quando for tem multa aí tem multa né rapaz olha só isso aí tem gente tudo carregado aí pessoal tem... tô vendo um, dois, três três pé de manga por enquanto olha pessoal olha aqui ó manga madura do pé aqui olha que coisa bonita aqui bem carregada né Salina Mar olha as fruteiras aqui ó tem pé de... é macaxeira Salina? macaxeira macaxeira, limão, coco tem mais pé de manga ali ó dois pés de jaca que tem aí dois pés de jaca né dois pés de jaca né pai que chacra bacana né Salina Mar é muito boa viu boa mesmo pra quem quer... pra quem quer sossego tem outro pé de manga ali ó tem... ah tem outro pé de manga ali rapaz tem um cajuzinho de serneio que tava botando já tem uns cajuzinho também tem umas canas de sinal de... já com o caju daqui olha esse pezão de manga manga rosa e ele cresce assim os pés de manga rosa? rapaz ele cresce... ele dá direto ele dá de inverno e verão é porque é na beira do rio aqui né eu acredito que sim é na beira do rio olha olha manga rosa madurinha pessoal aqui do pé ó já coelho já oi mas caiu do ano tem duas pra pegar aí pra levar mas mesmo olha aqui velho bastante... bastante manga acho que tá carregado o pé de manga aqui olha aí pras crianças brincar aqui quem quiser criança né tiver ó olha aí pessoal aqui do chão ó eita essa tá meu amigo olha cheirosa viu boa boa mesmo deixa eu deixar ela aqui depois a gente pega mas essa é a casa do... se quiser um... se quiser botar um morador se quiser botar um morador né só usa hoje como depósitozinho né é pra botar... farela eu sei como é que é mas só dar uma pinturinha reforminha ela fica no grau quarta ali banheiro com cerâmica tem tudo na casa tem sala, cozinha, quarto e banheiro né quarto e banheiro pronto aqui ó se quiser botar um morador é só reformar aqui tá todo dia é só uma pinturazinha ajeitar as telhas limpar as telhas rapaz a pocica boa aqui pessoal ó toda pronta já tá pronta é só comprar os animais e jogar aqui dentro ó tem... seis divisórias ou oito? oito oito divisórias pessoal ó oito divisórias granja aí pra criar suíno pessoal o pessoal que adquirir essa sua granja aqui que gosta de criar porco, galinha gado tá completa né é só chegar e botar um gado só tem um gado aí a gente vai chegar lá no gado a gente vai mostrar esse é o capim daquele BRS esse é o BRS capim é sua? é comprou com quem? eu peguei com um o rapaz aqui de... depois do Conde ali do Conde? é... esqueceu o nome dele que ele sempre vai para a capim né tem aquele senhor e tem um carro ah tem outro eu sei quem é o rapaz é ele é daqui do Conde eu sei quem é o outro rapaz porque tem seu rosange e tem o outro é isso eu voltei esse bicho mesmo tá bonito o BRS né rapaz aí ó coisa bonita aí ó vaza... olha aí tem poço aqui dentro tem poço ali nascente de água é nascente mesmo é nascente de água é a riqueza isso aqui é você aguando e água minando olha só pessoal pronto aí ele vai até esse muro aqui não é isso? ele vai até no muro aí ele vai aqui ó aquela bandeira faz parte do senhor? não já faz do outro lado é que aqui tem essa cerca aqui ó ah tá aí vai descendo aí esse pé de manga é do meu ainda o pé de manga ali o pé de manga ali e vai lá tem o muro aí vai para o muro embaixo lá ah tem um vazonte grande tem a vazonte grande a vazonte é grande a vazonte é grande aí eu vendo o capim direto aqui que o pessoal compra aqui que é velho já saiu duas caras de campim daqui que essas estradas sim vamos aqui na forrageira logo que já tem a casa da forrageira o cara quiser para moer o capim ó já tem a casa pronta já tem a forrageira aqui ó tem o capim que ele moer pro gado ó tem bacana mesmo e tem um gadinho né seu seu Lidamar tem cinco aí três novilhas tem dois boi engordando aí para mandar matar os boi então você tem cara essa é três novilhas né é três novilhas aí pessoal e tem dois boi engordando isso dois boi na engorda aqui ó logo logo vai para para o abate é aí pessoal só todos vão vir carregar os carros aí nesse capim aí ah nesse aqui né vou carregar aí esse é o B&S também é é também né também aqui ó aí tem as bananeiras aí tem bananeiras deixa eu dar um giro aqui pessoal a casa lá em cima para vocês também para ter uma noção né a casa lá em cima e é um hectare de terra aí como ele falou pessoal um hectare de terra tá no nome tem como é que ir lá na fonte d'água tem né vamos lá só é um capim danado e nem só hein para entrar no capim esquenta agora eu achei interessante esse pé de manga rosa eu nunca tinha visto desse aqui grande não já vi pequeno agora grande igual isso aqui carregado meu amigo olha que ela ali está bem madurinha interessante eu nunca também eu comprei essa bananeira aqui faz um ano e pouco e foi e ela dá direto essa manga ah porque é na beira do rio ah só tem aqui uma fonte de alimento para os animais grandes olha aqui pessoal isso você pode botar vinte boi pode botar pode botar aqui olha esse capim aqui não tem nem um mês que eu tirei não tem nem um mês isso aqui isso aqui não tem nem um mês que eu tirei esse capim e já dá um corte já dá um corte já começou a tirar ontem aqui o rapaz tirou um seixo ah estou vendo aqui ó pode vir aqui sim essa é a fonte é a fonte a gente chama de cacimba não é isso é que aqui é uma cacimba é ô Zamar não seca não não você bota aqui ela ia descer aqui meio metro quando for amanhã já está do mesmo jeito tem quantas profundidades de água de quantos metros ela tem quase 3 metros de profundidade então tem muita água né 3 metros ela dá o que uns 6 de comprimento aí né ou mais porque as barreiras vai caindo e vai enchendo é ô Zamar eu só limpa ela assim com o tempo não depois que eu comprei no limpo o rapaz tinha limpado quando eu comprei tinha limpado né porque as vezes quando limpo ela dá mais um pouco de água né é dá vazão dá vazão aí tem outra ali outra cacimba que é a que eu boto para jogar água para beber tem outra também tem outra ali tem duas pessoal olha só dá um giro aqui pessoal a cerca está ali ó ali perto do pé de coco perto do pé de banana ali ó dá um giro ó vai até aquele muro aquela capinha elefante ali é do normal ah o normal aquele lá né olha que vazão tem capinha aqui ó rapaz tem bananeira ali ó sobe aqui ó ali tem as granjas dos corcos ali ó e água porque numa chacra né numa casa enfim tem que ter água não faltando água e aqui o senhor tem tudo aqui tem tudo água ali tem água tem pé ali vamos palma ali a água sobe a água sobe vamos palma a água vai embora aí tem outro né Salimau aqui tem outro poço aí de lado aí rapaz que chacra primeira pessoal show de bola é aqui é ou como é que é isso aqui é aqui é porque eu estou com medo de cair dentro ó cuidado era outro aí era eu estou com medo ali é o que está com a tampa é é com a tampa azul ah cheia aqui pessoal ah porque esse é aquele que tem as manilhas né é que eu vou pegar as manilhas que essa é que joga para consumir lá em cima entendi hein tem uma bomba aqui dentro né tem uma bomba aqui dentro pessoal não vou mexer não porque tem capinha por cima está fechadinho mas tem a bomba aí ele joga lá para cima para os animais tudo e olha que capinha pessoal aqui ó rapaz primeira granja dele aqui viu pessoal olha aqui que oportunidade coqueiro ó não tem tudo de bom aqui é um hectare de terra bem um hectare de terra que dependendo aí vale por cinco dez aí de uma que não tem benefício dentro olha que coisa linda pessoal isso aqui começou a cavar é tanta água que não teve como botar as manilhas qual? essa aqui é muita água que não deu como botar as manilhas aqui não deu tempo para botar não quer botar é muita água a água não vence não ele cavou aqui ó mas por ser muita água não venceu colocar as manilhas aí ele só teve que abandonar tem que abandonar para fazer o outro ali ah entendi aí ficou aqui porque... o que a água daqui é salobo ou é doce? doce doce água é doce é riqueza é riqueza é muito esquenta o verão mas quando começa a chover ele fica sangrando direto aqui ah porque ela mina ela mina ela sobe no inverno ali naquela parte de baixo, um minho tirou ontem ali agora só deu um trabalho para ver aquele muro ali hein que era cavando e minando ali é tudo cavado de coluna com quase um metro e meio e quase um metro só de coluna de brita brita e ferro para poder segurar na água ali que riqueza hein pessoal olha que eu estou encantado com a sua chácara aqui viu linda e bem organizada, capim, fruta, gado, se quiser criar porco, bacana mesmo nesse caso o senhor vende, só vende, troca, troca em outra, em carro, enfim, como é que é? vendo, troca em carro, carro grande, picape, mercedinha, em casa, se for em cidade, que nem que é o Pina Grande ou João Pessoa troca tranquilo e o valor da terra é 280 mil, se for pagar em espécie 280, né? 280, se for pagar em espécie tipo Hilux, S10, tudo bem, só não tem interesse em Amarok, mas o picape eu ponho agora pessoal, é só assim, vocês vão ver no vídeo aí, vocês estão vendo que é muito, uma chácara muito bonita mas vocês pessoalmente, ela ainda é mais ainda, né? Você vendo assim, ó, pessoalmente o vídeo é só, mas não é cego, se a pessoa quiser vir visitar e conhecer, não paga nada, não paga nada, não só entra em contato, né? é, venha ver e conhecer como é que é a granja que você vê, é mamão, banana, tem tudo, tem tudo que tem bacana mesmo pessoal, aqui ó, vamos subindo ali pessoal, para cima aqui, a gente vai encerrar o vídeo já filmou aqui tudo, nós vamos dando mais uma mostrada aqui para o pessoal ver e rapaz, pode botar boi no coxo, não vai dar para engordar uns 10 que o senhor falou, não foi? aqui pode botar aqui 20 boi na coxeira, 20 boi despreocupado, 10 vacas de leite, isso, também capim não falta, vaca boa para leite rapaz capim não falta, olha aí pessoal mamão, banana é, não tem tudo aqui ó, bananeira, mamão, a granjinha pronta rapaz completa primeira, eu vou encerrar aqui o vídeo deixa eu encerrar aqui mostrando aqui, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores aqui do canal beleza e tem tudo a ver com chacra tá bom? vamos falar aqui pessoal, da ajota mangueira para irrigação você que está prestando aí de mangueira para irrigar a sua plantação como aqui tem aqui, a plantação aqui, a ajota mangueira tem as mangueiras ideal na ajota mangueira você encontra mangueira de 1 polegada, 3 quartos e meia polegada é só entrar em contato com o meu amigo Jardel rolo com 100 metros região de Campina Grande eles entregam aí até 20 rolos aí e temos também temos também pessoal a Prisma Poço aqui, como vocês viram, cavar aqui 30 metros já dá um poço bacana aqui ó como ele já tem ali o poço né não precisa cavar, mas talvez na sua propriedade aí você que vai assistir esse vídeo você precisa furar um poço aí a Prisma Poço está sediada aqui em Campina Grande atende Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco eles furam até 150 metros aí ó precisando fazer um poço é com a Prisma Poço e não podemos deixar do BRS Capinha Sul né e do BRS Curumim, seu Rosange toda quarta-feira está lá na feira do gado de Campina Grande e ele tem aqui o BRS Curumim hein não, o BRS Capinha Sul na verdade ele tem aqui na propriedade dele ó quiser adquirir aí as mudas é só entrar em contato com o seu Rosange recomendar e tirar lá na feira do gado de Campina Grande Paraíba então um forte abraço aí a todos vocês e ficar aqui registrando mais um pouco aqui da chácara aqui ó pessoal, eu vou encerrar ali, mas vou encerrar aqui ó olha que manga madurinha aqui pessoal pessoal, de inverno a verão ele bota? de inverno a verão aqui na beira do rio é muita água olha pessoal olha que manga quer dizer que o senhor bota todo dia um saco praticamente? todo dia todo dia um saco de manga pessoal pro gado aqui ó olha aquela ali bem madurinha dá pra pegar aquela? tá, tá baixo pega um cano aqui dá pra derrubar pega um cano rapaz, que manga vamos ver se ele consegue tirar aquela ali pai olha ô rapaz, que coisa linda eita agora a gente quando cai que ela machuca né a parte tem que estar debaixo pra ir pegando encerrar aqui mostrando ali e a casa pessoal a gente já mostrou eu vou mostrar mais uma vez aqui ó show tô ó ó ó Obrigado.